Em mais de uma oportunidade, a Maite Perrone deixou claro que acredita que seu papel em Antes Morta Kilichita foi um dos seus melhores momentos na carreira dela, vivendo a protagonista Alicia da história. A Bela começa a trama quase que se escondendo ali, como o nome da história sugere. Porém, ela tem uma transformação, assim, incrível. E ela dá a volta por cima literalmente e surpreende todo mundo. Sério, vale a pena conferir essa história no catálogo da Geek TV.